É o FL, sem estresse, rindo na base Me viu com a quadrada de moto sem capacete Não vinha, perde a postura quando vê um cara desse Só vi o cano e já fico excitada Sobe pra dar um rolé em cima da XT da nave Eu viajo nesse novinho criminoso Viva de finim e a prata no pescoço Liga pra mim quando quiser usar meu corpo Deixa eu roçar com a pepeca na 38 Eu viajo nesse novinho criminoso Viva de finim e a prata no pescoço Liga pra mim quando quiser usar meu corpo Deixa eu roçar com a pepeca na 38 Deixa eu roçar com a pepeca na 38 Deixa eu roçar com a pepeca na 38 Eu viajo nesse novinho criminoso Viva de finim e a prata no pescoço Liga pra mim quando quiser usar meu corpo Deixa eu roçar com a pepeca na 38 É o FL, sem estresse, rindo na base Me viu com a quadrada de moto sem capacete Novinha perde a postura quando vê um cara desse Só vi o cano e já fico excitada Sobe pra dar um rolé em cima da XT da nave Eu viajo nesse novinho criminoso Viva de finim e a prata no pescoço Liga pra mim quando quiser usar meu corpo Deixa eu roçar com a pepeca na 38 Eu viajo nesse novinho criminoso Viva de finim e a prata no pescoço Liga pra mim quando quiser usar meu corpo Deixa eu roçar com a pepeca na 38 Deixa eu roçar com a pepeca na 38 Eu viajo nesse novinho criminoso Viva de finim e a prata no pescoço Liga pra mim quando quiser usar meu corpo Deixa eu roçar com a pepeca na 38 É o FL, sem estresse, rindo na base Viva de finim e a prata no pescoço Liga pra mim quando quiser usar meu corpo Deixa eu roçar com a pepeca na 38 Eu viajo nesse novinho criminoso Viva de finim e a prata no pescoço Liga pra mim quando quiser usar meu corpo Deixa eu roçar com a pepeca na 38